Você comentou nos bastidores, inclusive, que você estava planejando um novo projeto, uma exposição aqui em São José, em parceria com o Museu do Futebol de São Paulo. Sim, o Museu do Futebol, o Museu do Pacaembu, como a Copa vai começar só 20 de julho, a exposição foi inaugurada, mas a Copa ainda não começou. E a exposição vai até 1º de setembro. Então, até lá, haverá uma programação, essa programação é uma programação cultural, vamos tentar juntar as meninas do Raios de Sol, que foram as pioneiras aqui em São José, tem alguns técnicos que a gente conversou, tem pessoas, por exemplo, que foi a primeira árbitra de São José. Então, a gente vai fazer um movimento, fazer um bate-papo, uma coisa descontraída, mas reunir essas memórias, juntar todo mundo, fazer um bate-papo, isso ainda está sendo desenhado, em breve a gente terá aí um desenho certinho para poder repassar. Mas o que eu acho interessante disso tudo é que o finalzinho da exposição, ela deixa um e-mail e deixa uma reticência no sentido de dizer assim, o que você sabe sobre futebol feminino, que é você, nessa fila do pão, o que você tem? Porque tem muito material ainda que a gente pode colher, a gente está num momento de pessoas que podem narrar suas experiências sobre vários pontos de vista, a gente está construindo, porque a história é uma construção. Então, a gente construir esse discurso a partir de uma preferência por documentos humanos e vir costurando essa história. É dar visibilidade para as pessoas também poderem realmente contar as suas histórias, por exemplo, que às vezes acha que, tipo, ah, isso aqui não é importante, não tem nada a ver. E aí, assim, a gente vai descobrindo, né, a partir da oralidade. Então, sei lá, se você está vendo o negócio, de repente vai pensar, eu posso falar sobre a minha história também. Com certeza, porque, assim, a maioria das pessoas, quando eu perguntava, né, que eu estava fazendo esse movimento agora para pesquisa, nossa, mas eu só tenho alguns recortes de jornal. Ah, mas é uma foto minha só de quando eu estava brincando, quando eu era criança. Gente, tudo isso é muito importante, né, porque é assim, né, a gente não vai pensar que, olha, eu preciso ter lá um documento, um X, não, não. O que é descartável, né, não. Dá para aproveitar tudo. E como que as pessoas podem entrar em contato com você, de repente, com a organização dessa exposição toda? A gente deixou um e-mail, né, à disposição, está lá na exposição, né, para poder coletar esse material. E também podem entrar lá no Fale Conosco do Museu também, mas a gente deixou um e-mail específico, tá? E também podem procurar pelo Djalma Penha no Museu aqui de Esportes. E tudo é válido? Foto, relato, vídeo, troféu, tudo está valendo. Porque tem material aí que, de repente, né, a gente desconhece e agora é o momento da gente começar a juntar e ver essa capilaridade. Porque a gente está falando de São José, mas tem um movimento, né, pessoas que jogavam aqui, jogavam em Jacareí, jogavam no fundo do vale, sabe? Então, assim, a gente vai conseguir ir mobilizando essa capilaridade, é esse desenho, assim, né, de entender essas idas e vindas aí que a gente pretende fazer agora.